O Papa Francisco expressa o sentimento contente em ir à visita ao Timor-Leste. Segundo ano, o Papa Francisco está no Timor-Leste com o avião Air New Guinea e o aeroporto internacional Nicolau Lobato, mais ou menos do Coroa-Roubalo, e o âmbito de visita apostólica no Estado e a Ásia Pacífica. Ao fim do Timor-Leste, Santo Padre, nebe-hanessan se festado o Vaticano, hallo encontro bilateral o se festado José Ramozorta. Ira discurso, Papa Francisco agradeceba se festado, tamba bela dirige-o no discurso agradecimento ba sua santidade. Se festado José Ramozorta, lor organização Sociedade Civil, leigo Timor-Ruão, no ema estrangeiro, sira, russifiar, no prática religiosa, agradeceba a visita para a paninha, maia Timor-Leste. Enquanto se festado o Vaticano toía recinto o Palácio Presidencial, simu o morador, o se Palácio Presidencial, no continuaba a parada militar, hafou en a rumo, zica e no nacional Vaticano no Timor-Leste, nian, o se coro Santa Cecília. Felicitas Borges, Agostinho da Costa, Xemén.